Na aventura de hoje, o Homem-Aranha Pobre e o Homem-Aranha Rico vão ter uma rivalidade e assim os seus filhos também. Mas, no final das contas, nós vamos aprender uma boa de uma lição muito bacana. Youtube, eu quero ver você limitar esse vídeo agora. Assista o vídeo até o final pra gente ver essa bacana lição de que não importa quanto você tem de dinheiro, sempre mereça respeito. Ai, ai. Hoje, finalmente, eu vou ter aqui o meu encontro com o Homem-Aranha de outra dimensão. De outro multiverso. Então, eu vou pegar o meu super carrinho que eu conquistei com muito trabalho suado. Ai, filho da mãe. E eu vou lá falar com o Homem-Aranha dessa dimensão. Parece que ele é bem mais rico do que eu. Ah, desculpa, irmão. Oxe, Homem-Aranha? Uou, olha só. O que essa lata velha tá fazendo perto do meu carro? Sai daqui, seus latas velhas. É o meu carro, Homem-Aranha. Caraca, eu vou estacionar aqui no sol. Eu vou estacionar aqui no sol porque eu assombro de pobre. Caraca, que Homem-Aranha desumilde. Ô, quase que você bateu na porta do meu carro, hein. Olha só, cuidado. Batei essa jabiraca no meu carro. Ô, Homem-Aranha, deixa de ser desumilde, cara. Eu trabalhei muito pra conseguir o meu carro. Ah, eu também trabalhei. Sai da frente, ô filho da mãe! Tá me atrapalhando a te dirigir, ó. Aí, irmão, cega aí. Ai, meu Deus. Volta aqui, irmão. Volta aqui. Ei! Ai, meu Deus. Ai! Meu Deus do céu. Não, não, não. Vai bater. Meu Deus do céu. Olha o que você tá fazendo perto do meu carro. Você acredita que ele perdeu uma valorização de 2% só porque você fez tudo isso? Ai, nem me fale. Olha só, Homem-Aranha. Eu agora tenho o meu filho, sabe? E o seu filho tá praticando bullying com ele. Eu não quero que... Ah! Você tem que ter a educação pro teu moleque, tá me entendendo? Senão eu vou ficar bolado, hein. Vai ficar bolado? Toma. Essa tua cara. Sai da minha frente. Teu carro tá deixando o meu carro mais velho. Para com isso! Para! Para, senão eu vou ficar bolado. Eu vou ficar bolado. Eu vou falar pra... Vai! Quer saber? Diz que o carro é muito velho. Olha o que eu faço com ele! Hã? Não! Agora eu não tenho nada. Eu vou viver como um morador de rua. Alguma casada está disponível. Ai, droga. Coitado do Homem-Aranha, pessoal. Ele tá sofrendo nas mãos do Homem-Aranha desumilde e rico. E eu acho que o seu filho também vai sofrer. Bora ver isso daí. Uh! Meu carro é muito rápido! Deixa eu te assinar aqui. Sai da frente, ô maluca! Ha! Eu vou falar pro meu filho continuar praticando bullying contra aquele idiota daquele Homem-Aranha. Quer saber? Olha, continua praticando bullying, filho. Porque a gente é muito rico e a gente tem muita grana. E ele acabou quebrando o vidro do meu carro. E isso é uma maneira de eu pegar e brigar com ele a todo momento. E eu vou falar pro meu filho praticar bullying contra aquele bebê-aranha pobre. Ai, ai! Eu estou muito triste porque hoje tem aula e eu vou sofrer muito bullying. Só porque eu sou pobre e porque o meu pai é pobre. Aquele bebê-aranha é muito desumilde comigo. Eu sou muito triste por causa disso. Eu queria ser amigo de todo mundo. Eu queria ser legal de todo mundo. Eu queria que as pessoas fossem legais comigo. Mas ele só fica me maltratando e me humilhando na frente dos meus amigos. Ah, mas para... Ah, ele está ali, ó. Ah, e aí, galera? Prontos para a aula de geografia hoje? Ai, meu Deus, garotas! Olha quem chegou! Um menino que só tem uma fralda feia! Ai, para aí, bebê-aranha. Como foi, cara? Você sabe que eu não tenho dinheiro para comprar um uniforme. Ah, pera, sai de perto, garota, porque você está perdendo cocô e você vai quebrar meu esquema. Vem cá. Não, não estou perdendo nada. Olha, você nem tem traje, garoto. Você nem é filho de uma meia-aranha, coisa nenhuma. Só essa fralda aí, parada. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu sou filho da meia-aranha. Eu sou do teia, quer ver? Hã? Só da teia? Ah, 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 ah. Mas nada como a minha teia, que é muito mais rápida. Ó. Caraca, olha a teia de mim. A minha teia... A teia de pão abre. Eu nem caí no chão, pio. Ai, ah, tá bem caindo. Vamos fazer uma coisa de estal. O diretor, o diretor, ele está me humilhando de novo. É, eu não ganhei de... Tá nem aí, tá nem aí. Lira? Ó, diretora, ele está ficando perto de mim e está enchendo meu saco. Deixei de desculpa. Ai, gente, eu já estou de serviço cheio de criança. Já acabou meu expediente. Tchau. Ai. Ai, gente, gente. Pra ficar de castigo por três mesinhos. Não nada. Meu pai vai pagar tudo que precisa pra eu não ficar de castigo. Não é porque você é rico que você é o dono da preula toda, seu otário. Ah, vamos fazer uma competição pra ver quem é mais rico? É lógico que é você, mas vamos. Sou burra. Vamos, então. Vamos lá pegar uma moto. Uma moto mais cara de todas. Você vai ver. Eu vou pegar esse ônibus. Eu vou pegar esse ônibus. Pega ele, pega. Se ferruta. Olha o que eu fiz, porque eu sou muito mal. Olha o que eu vou fazer com você, seu desgraçado. Eu estou cansado dessa vida. Essa vida só toma comigo. Toma aqui. Pegue esse carro aqui nessa merda. Aí, ó. Aí, bebê-aranha. Olha, ó. Ó, ó. O seu passo contigo, ó. Morrindo. Tá meio enxacentando. Aí, bebê-aranha. Olha só o que eu vou te mostrar. O que eu vou fazer com vocês com seus amigos, ó. Aqui, ó. Não. Aceitou só ela. Ainda bem que você não sou meu amorzinho. Aí, ó. Toma. Não. Olha o que você fez com a minha moto. Cadê sua moto? Minha moto você tem. Você só tem... Vai me pegar, você me pegando. Nunca. Você só tem caô, armado. Você não tem nada. Você é afirmado. E ela... Aqui, explodiu. Não tem na moto. Que bagulho chato. Seu pobredão. Você não tem nem... Vamos lá, dinheiro pra comprar traje. Deixa eu ver aí, ó. O que é isso? Não, olha, animada. A minha moto é a mais cara de todas. Ah, é, é. Essa merda aí? Essa bosta dessa moto aqui, ó. Eu cansei de ser otário, Bebê-Aranha. Não. Cansei de você me humilhando assim. Agora, toma aqui, Electro. Toma. Agora, eu vou me vingar de você. Toma, senhor. Toma. Toma, cara. Toma, é com isso. Eu não sei pregar. Eu não paguei as lucras de judô. Eu também não paguei nada. Meu professor, as ruas, vagabundo. Volta aqui, seu mimado. Não, não, não. Toma. Eu sou do Lys, seu amiguinho. Toma. Aqui, ó. Ah. Você quer ver o que eu tenho? Quer ver o que eu tenho aqui debaixo da minha manga? Agora, seu otário. Aí, ó. Ah. Eu tenho um helicóptero. Não, meu Deus. Socorro. Ele é maluco. Maluco é sua, mãe. Eu tenho um helicóptero. Cadê você? Eu tenho um herói, meu Deus do céu. Eu vou te derrubar, viu? Vai derrubar só por cima do meu cadáver. Cadê você? Tô aqui, rapaz. É a escola. Animal do caramba. Eu vou derrubar ele com o meu helicóptero. Não, 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 não. Eu vou te pegar. Toma aqui. Toma aqui, minha velha. Não, 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 não. Esse é o fresco. Eu enrei. Toma. Toma, seu pobre. Eu vou embora daqui. Bebe-aranha, bebe-aranha. Eu vou fazer uma parada maneira. Eu te peço desculpas por tudo que eu já fiz de errado. Ah, deixa eu pensar. Ninguém é legal. Não aceita essas desculpas. Por favor, cara. Vamos fazer as partes e ser amigos. Porque o bullying não é legal. Tá bom, tá bom. Eu aceito as suas desculpas. Yes, paz e amor. Obrigado. Vamos fazer uma vida bela e ter amigos. Agora você vai... É, galera. Parece que esse vídeo representou uma mensagem super bonita pra gente aqui no GTA 5. Ou seja, não importa a classe social em que você esteja. Todos nós devemos ser amigos. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.